Agora com o Filipe Coutinho, largou pra Neymar, o Vadiô é grande, ela vai pintar, puxou pra canhota, driblou, olhando o lance, bateu, golaço! Gool! Do Brasil! Neymar, que golaço do Brasil! É o que desequilibra, é o que traz algo de diferente, é o que leva o Brasil, Hugo quem sabe, há vitórias que podem levar o Brasil a mais uma conquista mundial, a esperança está em cima dele, habilidade, categoria, calma, invadiu, eram três na marcação, livrou-se de todo mundo e de pé direito fuzilou, inapelável para Subacite! Subacite, o Brasil faz a festa, Neymar, Neymar, e o torcedor solta a voz e comemora, solta o grito de gol, o Brasil comemora, tem gol, tem gol, tem gol em Liverpool, o Brasil na frente, Brasil 1, Croácia 0, faltando 21 minutos pra terminar o jogo. Então vamos conferir aqui pela Jovem Pan, Neymar, camisa 10, Brasil 1, Croácia 0, Subacite, essa aí passou! Pega a bola, bota a bola de novo pra rolar, Neymar, olha o cara aí, Ulisses Neto! Fez o que quis dentro da área croata, né José Manuel? É o que se espera dos craques.